Olha, vamos de prestação de serviço no embalo aqui do Balanço? A Companhia de Saneamento de Sergipe informou que o abastecimento está comprometido no município de Itabaiana por uma manutenção corretiva na captação Jacarecica, segundo a 10, para atender a população foi implantado um sistema de rodízio, no qual a cidade vai ser dividida em quatro setores para revisamento e abastecimento. Setores são Queimadas, Elevado, Morumbi e Centro. A previsão de regularização do abastecimento gradativamente é para a próxima sexta, dia 15. Se a manutenção for concluída antes do previsto, o abastecimento vai ser restabelecido sem outro aviso e está contado, viu, dona Dezo?